Fala aí galera, hoje eu vou estar mostrando pra você que todo homem é gay, todo homem é gay, não importa, você pode ser a pessoa que mais como mulher, você é gay. Agora, eu posso usar vários cálculos pra provar isso, mas eu não preciso, porque já fizeram pra mim, tem vários estudos que provam que quase todo homem tem uma chance alta de ser gay. Mas antes de eu começar, eu gostaria de falar que você realmente achou que eu ia ficar aqui por 5 minutos explicando cientificamente porque você é gay, cara? Você realmente achou que eu ia perder meu tempo com isso? Meu irmão, eu sei que tu bate com o Itapastolfo, e não tem problema, não tem problema, cara, mas por favor, para de fingir que você é hétero, top, mano, você é gay, acabou, não tem mimimi, popopô, não sou gay, tem que explicar, não tem essa não, cara, tu é gay, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.